Lá vai uma lagarta, tá sempre a mastigar. Nhaque, nhaque, nhaque. Come está com fome, come, come sem parar. Lá vai a borboleta, tá livre a voar. Flap, flap, flap. Cor de violeta, uma flor voando pelo ar. Flap, flap, flap. Nhaque, nhaque, nhaque. Será que a borboleta lembra que ela já foi uma lagarta? Será que a lagarta sabe que um dia vai poder voar? Flap, flap, flap. Flap, flap. Flap, flap, flap. Flap, flap.